Olá amigos da JPTV, muito boa noite. Estamos no ar aqui nessa quarta-feira de muito frio. Estamos ao vivo na sede do Grupo Progresso de Comunicação, onde acontece nessa quarta-feira o primeiro debate entre os candidatos a prefeito, os postulantes, a cadeira principal do Palácio Rio Branco aqui de Montenegro. O Grupo Progresso de Comunicação planejou e está colocando em prática o primeiro deles. São três debates que serão realizados por aqui. O primeiro acontece na noite de hoje. No dia 5 de setembro teremos o debate entre os candidatos a vice-prefeito das coligações de Montenegro. No próximo dia 4 de outubro, o último debate, no último dia permitido pela legislação eleitoral, teremos o último debate entre os candidatos a prefeito também no mesmo local aqui na sede do Grupo Progresso de Comunicação. Nós já agradecemos a todos que estão presentes. Vamos dar início, portanto, ao nosso debate promovido pelo Grupo Progresso de Comunicação. Antes, a gente vai conhecer um pouquinho mais dos candidatos a prefeito de Montenegro. Vamos ver. Está colocando agora o perfeito de solidariedade. Música Ok, foi possível então conhecer os candidatos, os cinco candidatos postulantes ao cargo de prefeito aqui em Montenegro. Lembramos que dois dos candidatos não se fazem presentes nesse momento, a candidata Aíria Camargo e o candidato Chacal. As assessorias informaram que não estarão presentes no debate de hoje aqui do Grupo Progresso de Comunicação. Agora a gente vai conhecer as regras. Você vai ver um VT aí na narração em off do Ladir Brant para demonstrar as regras que serão seguidas aqui no debate do Grupo Progresso. Acompanhe aí. Música Regras do debate entre candidatos a prefeito de Montenegro. O debate será dividido em cinco blocos. Primeiro bloco, cada candidato fará uma exposição inicial de no máximo quatro minutos, obedecendo a ordem do sorteio realizado na presença dos coordenadores de campanha meia hora antes do início do debate. Segundo bloco, cada candidato fará uma pergunta, no máximo em um minuto, a outro postulante ao cargo de prefeito municipal de Montenegro, conforme a ordem do sorteio feito antes do início do debate, na presença dos coordenadores de campanha. A resposta deverá ser realizada em até três minutos, após teremos a réplica e a tréplica de no máximo um minuto cada. Terceiro bloco. Neste bloco, o Grupo Progresso de Comunicação fará aos candidatos cinco perguntas. O mediador apresentará a pergunta e, em ato contínuo, sorteará ao vivo o candidato que deverá responder. Cada candidato terá até três minutos para a resposta. Quarto bloco, cada candidato responderá a uma pergunta de um dos convidados do Grupo Progresso de Comunicação. O mediador nomeará o convidado e o candidato que deverá responder será sorteado ao vivo. Cada candidato terá até três minutos para a resposta. Quinto bloco. Este é o bloco final, onde o mediador concederá a palavra aos candidatos, seguindo a ordem de exposição do sorteio inicial, para suas considerações finais, sendo destinado a cada chapa o tempo de, no máximo, três minutos. Bom, foi possível ver então as regras que estão regendo esse debate aqui do Grupo Progresso de Comunicação. Você que está em qualquer parte do Brasil ou do mundo assistindo a transmissão ao vivo pela internet, pelo canal da JPTV. Olha só, agora a gente vai falar sobre as entidades, os convidados do Grupo Progresso de Comunicação que estão fazendo parte desse debate aqui. Nós queremos agradecer a presença do Fábio Cassal, presidente da Associação de Dinheiros dos Arquitetos de Montenegro, também o Juliano Motim representando a CI, doutor Cláudio Endres, amigo do jornal Progresso, João Santos, o João Chatinho, presidente em exercício da nossa entidade maior aqui, que é a Associação das Entidades UMAC, União Montenegrina das Associações Comunitárias, que se faz presente também aqui. Muito obrigado a todos. Eles, daqui a pouco, vão fazer perguntas também para os candidatos aqui que fazem parte do nosso debate em Montenegro. Bem, nesse bloco ainda a gente vai apresentar os candidatos, já fizemos a apresentação formal, nós vamos mostrar os candidatos que estão fazendo parte aqui do debate. Também estamos aguardando aqui a ordem, justamente a ordem da intervenção de cada um, porque nesse bloco eles vão ter a oportunidade de se apresentarem para os nossos telespectadores mediante um sorteio que foi feito 30 minutos antes, junto às assessorias dos candidatos aqui presentes. Portanto, 30 minutos antes, a gente fez uma reunião, fizemos um sorteio e nessa ordem será seguida para que os candidatos façam as suas apresentações. E essa mesma ordem vai seguir e vai servir também para que durante o debate a gente tenha a posição de cada candidato aqui dentro do debate, uma posição bastante democrática que é importante que a gente coloque. Portanto, a gente está no aguardo dessa ordem para iniciar aqui. Eu vou um plano geral para mostrar aqui os nossos candidatos, por favor. Aqui à minha direita está o Heitor Lerman. Muito obrigado pela presença, Heitor, representando aqui a coligação do PT e do PMDB. À minha esquerda, nós estamos recebendo aqui o Paulo Azeredo e também o Marcelo Cardona. São os três candidatos que estão aqui. Eu lembro mais uma vez que a candidata Iria Camargo não se fez presente. A assessora dela nos ligou há poucos instantes antes do início do programa, informando que ela estava com um problema de voz e não pôde se fazer presente aqui nos nossos estúdios. Também, já ontem, tivemos uma informação do PSDB, o presidente do PSDB, a Cis Vieira, nos informou que o candidato Chacal não estaria participando dos debates aqui no Grupo Progresso de Comunicação e também nos próximos debates que virão por aqui. Portanto, esses dois candidatos não estão presentes aqui. Nós temos apenas três dos cinco candidatos presentes aqui. Bom, vamos agora, então, foi feito o sorteio, né? O sorteio foi feito meia hora antes do início do debate e cada candidato agora, pela ordem do sorteio, terá quatro minutos para expor os seus planos. A sineta tocará quando estiver faltando um minuto. Portanto, os candidatos fiquem bem atentos. Quando estiver faltando um minuto para o encerramento dos quatro minutos, a sineta vai tocar e depois, quando estiver faltando quinze segundos, vai tocar mais uma vez. Portanto, a palavra agora, durante quatro minutos, no máximo, para o candidato Paulo Azeredo. Por favor, candidato. Nossa saudação ao Grupo Progresso de Comunicação, JPTV, ao nosso mediador Adriano Alves de Oliveira, como também ao candidato Heitor e ao candidato Marcelo, aqueles presentes aqui e a todos que nos acompanham através da internet, as redes sociais, as redes de comunicação. Para nós da Aliança com o Povo, onde estamos concorrendo com quatro partidos, juntos, unidos, e o Aldana é o nosso vice-prefeito, o PSOL, mais o PR e o DEM, é muito importante termos essa oportunidade que o nosso jornal Progresso nos dá, no primeiro debate de hoje, de trazermos aqui posições que temos enquanto cidadão montenegrino e o que é possível nós fazermos por Montenegro, nossa terra, pelo nosso povo. Sou natural do interior, muda boi, e hoje é um dia também especial, dia 25 de julho, o dia do colono e o dia do motorista. E nós temos as duas atuações, enquanto motorista, que andamos basicamente o estado inteiro, em nossa terra, em nosso Montenegro, também como agricultor e filho de agricultor, com muito orgulho e muita honra. E trazer esse abraço ao nosso colono, nosso agricultor e a todos os motoristas que fazem do seu dia a dia, no ir e vir, um trânsito sem acidentes. Também dizer que hoje nos oportuniza, nós trazermos o que nós pensamos e o que nós, na nossa caminhada política, desenvolvemos ao longo de alguns anos, como vereador em Montenegro em 88 e como deputado estadual no quinto mandato. Isso nos dá uma experiência, nos dá um saber e nos dá também uma condição de estarmos lado a lado com o nosso povo de Montenegro, discutindo ações, programas que possam atender, sim, a nossa comunidade. Tenho formação em técnico em química e trabalhei na área do Polo Petroquímico, na Copessul, mas também conseguimos fazer um curso superior de gestão pública, o que acrescenta e nos capacita mais no sentido de fazermos uma gestão compartilhada com os nossos servidores públicos, compartilhada com os nossos montenegrinos e também compartilhada com o nosso vice-prefeito Aldana, que tem a sua experiência na área do direito e que, com certeza, somaremos muito e buscaremos aquilo que Montenegro precisa e que o povo montenegrino espera para uma cidade nossa, com o espectro que ela tem na região, no nosso estado, com a sua importância. No Vale do Caí, nós estamos aqui em uma cidade-mãe de mais de dez municípios, que se desenvolveram a exemplo da nossa terra e que nós, juntos, com a nossa comunidade, com o nosso povo de Montenegro, com a experiência de cada um, com as entidades, com as representantes de categorias de classe que nós temos hoje aqui à noite também, nós possamos fazer um governo de participação, um governo realmente unido, onde os montenegrinos, o povo de Montenegro terá vez e voz na nossa administração. Nós temos uma proposta para ser simples, mas o gabinete do prefeito de Montenegro, na nossa gestão, será no térreo, sem aquela escada caracol que dificulta o acesso ou acessibilidade àqueles deficientes ou os mais idosos. É um gabinete no térreo, onde teremos porta aberta e acesso à nossa população, para que possamos juntos buscar soluções para a nossa terra, a nossa Montenegro. Obrigado, candidato Paulo Azeredo, que falou aqui no debate da JPTV. Agora a gente vai passar a palavra, conforme, repito mais uma vez, conforme o sorteio feito, meia hora antes do início do debate, na presença dos assessores das coligações. Agora a palavra é do candidato Heitor Lennon. Por favor, candidato. Obrigado, Adriano. Queria ter saudado aqui, na abertura desse debate, e ter saudado, saúdo ao grupo O Progresso, que é um grupo tradicional, histórico, antigo, desde 1903. É uma marca muito forte e que está numa fase buscando novos nichos, o nicho da internet. Então, quero cumprimentar pelo evento e pela trajetória que o grupo está desenvolvendo agora nessa fase da sua longa existência. Quero saudar o deputado Paulo Azeredo, vai fazer aqui o debate conosco, e saudar o vereador Marcelo Cardona. E lamentar a ausência dos demais candidatos, o Chacal e a Íria. A Íria, não fosse pela sua falta de candidato, ainda nos deixa sem a necessária representação de gênero aqui no nosso debate. E nós estamos num período da história governados por uma mulher, que a mulher é muito importante tê-la presente, opinando e qualificando o debate. Estamos, então, na questão de gênero prejudicados. Saudar também os demais presentes aqui no evento, os internautas, telespectadores, porque a multimídia é um negócio aqui, que nos acompanham aqui essa noite, que abre, na verdade, o processo dos debates, neste importante momento, o processo eleitoral que vai escolher o prefeito, os vereadores, que, portanto, vai encaminhar o futuro da cidade de Montenegro. Não é qualquer debate que nós vamos estar aqui fazendo. Vamos estar discutindo para que lado vai a nossa cidade, se nós vamos andar para frente, para o lado, para trás. E vamos debater e decidir sobre isso. Um momento, então, estimulante. E, para nós, do PT, do PMDB, que compomos a Aliança Montenegro Melhor para Todos, nós somos formados nesse processo de discussão, de debate, de participação, de contraditório. Então, estamos muito felizes por estar aqui nesta noite. O PT e o PMDB propõem ao país um projeto com a Dilma e com o Temer, um projeto vitorioso, nós queremos trazer este projeto para Montenegro, os seus programas, os seus benefícios, as suas ações. Ao mesmo tempo em que queremos aproveitar um momento extremamente positivo da cidade de Montenegro. Nós tivemos, recentemente, um evento aqui na cidade, onde foi apontado que os indicadores sociais da cidade de Montenegro são todos eles acima da média do Estado. E que a receita do Estado triplicou no último período. Então, Montenegro vai entrar num novo momento. Para nós, o momento do desenvolvimento social, da integração, da inclusão, do desenvolver a cidade para todos. Muito obrigado, candidato Heitor Lermen. Agora a palavra é do candidato Marcelo Cardona, de 4 minutos. Marcelo. Em primeiro lugar, desejo saudar o mediador Adriano, por estar conduzindo este debate. Saudar os candidatos Heitor Lermen, Paulo Azeredo. Saudar os convidados deste encontro. Fábio Cassal, Juliano Motim, Cláudio Endres e João Santos. Saudar o Grupo Progresso de Comunicação pela iniciativa, por estar promovendo o primeiro debate entre os candidatos a prefeito. Mas saudar especialmente você que está assistindo este debate, que está conectado neste momento, preocupado e interessado pelas questões do nosso município, pelo futuro do nosso município. Eu tenho andado, ao longo dos últimos tempos, pela nossa cidade, especialmente nos últimos meses, através de um projeto que nós desenvolvemos, dos seis partidos que compõem a coligação administração de verdade, que são o PSB, o PP, o PRB, o PTB, o PSD e o PCdoB, partidos que compõem este projeto, que criaram um programa chamado Caminhos da Cidadania. Este projeto nós visitamos todos os bairros da cidade, todas as comunidades do interior, ouvimos as pessoas, discutimos com elas e identificamos claramente a sua vontade, os seus sonhos, os sentimentos que as pessoas têm em relação à nossa cidade. Identificamos nestas visitas, nesta caminhada, o carinho que as pessoas têm pela nossa Montenegro. Identificamos também, compartilhamos com essas pessoas, além dos seus sonhos, as suas frustrações com a nossa cidade. Identificamos nestas visitas, o que as pessoas trazem de mais preocupante em relação ao futuro da nossa cidade. A preocupação dos postos de saúde sem médicos, a preocupação do atendimento da saúde demorada, a preocupação apresentada pelas pessoas da falta de oportunidade de lazer, do acesso ao emprego pela falta de qualificação e oportunidade para que isso aconteça. E sobraram nessas visitas as demonstrações em relação à sua insegurança, a falta de calçamento, a questão dos buracos da nossa cidade, enfim, problemas que a comunidade tem apresentado nesta caminhada que desenvolvemos. Por isso, nós estamos propondo uma administração de verdade. Por isso, nós estamos propondo uma mudança com compromissos com a nossa cidade. Assim como nós, ao longo dessa caminhada, identificamos também que sobraram promessas de campanha. Por isso, nós queremos nos comprometer com a nossa cidade em relação à agilização da saúde, a instalação das câmaras de segurança, que estão sempre pedidas, a questão dos postos de saúde com atendimento, a ampliação da rede escolar com atendimento integral à educação, enfim, uma série de propostas que nós vamos nos comprometer com a comunidade de Montenegro a partir de hoje. Por isso, eu lhe peço neste momento que siga conosco nesta caminhada, que nos apoie nesta caminhada para que nós possamos ser o prefeito de todos. Eu e a Josi temos este compromisso. Por isso, eu lhe peço, vote 11 e vote Marcelo Cardona. Cardona, queria fazer uma referência, um agradecimento, e parabenizando os três candidatos pela capacidade de síntese, dentro do tempo proposto de quatro minutos, e apresentarem aí as suas plataformas de governo, pelo menos numa parte inicial. Bem, nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com o segundo bloco. Nesse segundo bloco, vai esquentar a coisa, porque os candidatos vão fazer perguntas um para os outros. Também teremos, na sequência, nos outros blocos, perguntas do Grupo Progresso de Comunicação e também dos nossos convidados representantes da comunidade de Montenegro. Nós voltamos já já. Eleições 2012, aqui na JPTV. E aí E aí E aí E aí